Música Oi gente, aqui é Bistro, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, dessa vez eu vim trazer o esconde-esconde E eu tô aqui também né, eu nem me apresente Sim, com o Matheus, com o Matheus galera Aí gente, agora sim, vamos Muito bem Matheus, muito bem Bom galera, lançou o novo mapa pack man aqui nesse servidor que é o Fun Realm Então, se você quiser jogar, entra aqui, tranquilo Bom galera, a gente vai entrar e a gente já, bom Beleza galera, começou aqui a partida e, meu Deus Estamos no mapa novo Sim, o mapa do pack man galera, o mapa do pack man Olha lá, Matheus Monteiro, imagina ser você Passou eu, passou eu Imagina ser você cara, ia ser sacanagem Boa, é a Drica É a Drica Boa Drica, boa Drica, boa Drica, mas ok Tipo no minigame, sabia? Hã? Como é que chama esses minigames de caça-nic? Drica, eu esqueci o nome desse negócio Não sei Como é que é o nome? É a máquina de jogar Boa, Matheus, sensacional É legal, hein Esse esconderijo é péssimo, velho Vamos sair daqui É péssimo Não é bom ficar aqui, vamos Deixa eu pensar O que é aquilo, velho? Eu não tô vendo Por que você não tá vendo? Pronto, agora eu tô vendo Ah, você tá com lag, é? Pronto Cadê aquilo? É, o que é aquilo? O que é aquilo? Eu não sei Tem as fantasias voando aqui pelo quarto do Pac-Man Sim, aqui é o quarto do Pac-Man? É o quarto do Pac-Man Cadê? Oh, cadê tu? Tô aqui no mesmo lugar que a gente tava Ah, sai daí, é mó ruim esse esconderijo Vem em um lugar melhor, então Ó aqui, ó, do lado Vem aqui no do lado Desce daí Ó, o cara tá vindo Vem logo Ah, já era Você vai morrer No outro brinquedinho do lado, velho Ah, é você ali subindo escada? Sou, sou eu Você vai morrer, parceiro Vou não Mas... Vou derrubar ele Ele não é louco de subir aqui? Ah lá, viu? Você tinha que vir aqui Cadê você? Tu tá aí na escada parada, é? Eu tô aqui Oh, aqui tem um corredorzão, mano Esse corredor é mó bom Sério, você tem que vir aqui Pra você ver Corredor muito da hora Missão suicida! Sobe logo Vem, vem cá, vem cá, vem cá É muito da hora aqui em cima É muito louco É muito louco! Nossa, a galera tá me seguindo, mano Aí vocês me ferram, né, gente? Ah... Aí vocês me ferram Fazer o quê? Fazer o quê? A galera inscrito tá perguntando Se o PC novo é legal Mas vai chegar só amanhã, galera Só amanhã vai chegar Então esses vídeos que não foram gravados Com o PC ainda É meio ruimzinho Mas ok Por enquanto eu tô conseguindo Subiu? Chega aí, chega aí Cola aí, cola aí Olha aqui o túnel muito louco Tá me vendo? Aham Tá me vendo? Tô te vendo Então vem cá, olha aqui Tem umas engrenagens aqui, ó Mó legal É uma engrenagem aqui? Esse mapa é mó fera, ó Escolhe um lado agora Ih! Então bora Alguém me acha Cair numa trap Não, aqui não é não É um buraquinho pra se esconder Você quer se esconder aí? Olha, aqui é o O joguinho do Pac-Man, ó Se liga, ó O Pac-Man aqui, ó Caraca, velho! Que nem o Pac-Man Olha os fantasminhos ali Olha que legal! Não dá pra fazer parkour isso aqui, não? Não sei Cadê tu? Ah, você tá Você tá aqui Mano, ninguém vai achar a gente aqui, velho Olha isso, é muito grande Tem muitos caminhos Olha, tem um cara aqui já E a galera tá seguindo Ó, o carinha já tá cagando ali, ó Tá seguindo a gente mesmo O cara tá fazendo um cocôzinho Vamos ficar aqui? Eita, não pode vir pra cá, olha Tá bloqueado, mano É bloqueado, meu Ah, do outro lado tem mais coisa Não tem Ah, Fê, meu Caraca Cadê o cara vermelho? Eu quero achar o cara vermelho Ah, não tem ninguém aqui Não tem fim esse mapa Ô, é mó grande Olha, tá escrito um negócio aqui no chão O que que tá escrito? Pronto, vou ficar aqui Ready Head Cadê tu? Tô aqui Ah, Fê, não tem nenhum procurador, velho Ah, tem sim Tem sete Caraca, mano Pô, cabe quantas pessoas nesse mapa? Você viu? Não sei, só sei que é gigantesco Eu acho que é trin... Ah! Nossa, eu achei um caminho mó legal aqui Aonde? Ah, não é legal nada É mó bosta Dá pra ficar em cima daquele treco Cadê você? Dá pra ficar e fazer parkour em cima do... Não, é tipo Você sobe aqui E pula num trecozinho vermelho ali Você viu? Ah, vou ficar lá então Você viu um trecozinho vermelho? Acho que o cara nunca vai saber subir lá Eu nem sei o que que é aquele treco aqui Esse bagulho aqui, ó Tem como ficar nesse treco Ou aqui em cima, né? Porque eu sou zika É, também Eu não pensei em pular aí Mas dá pra ficar aí Quando o cara for chegar e for pular aqui Eu vou dar um pit assim na bunda dele Daí ele voa pra trás É Olha, tem um buraco aqui, ó Ó, vou ficar aqui dentro Uh, tem uma cabeça aqui Eita, Bibi Você perdeu uma cabeça Perdeu a cabeça? Você perdeu Tem uma cabeça sua aqui Oh my god Mano, acho que ninguém vai encontrar a gente aqui É tipo impossível Não vai Tem cinco minutos Será que a gente consegue ficar cinco minutos vivo? Eu tenho certeza Beijo A gente não encontrou o Pac-Man, hã? O cara tem o nick do Pac-Man mesmo Tem mesmo, velho? Bibi, posso fazer uma pergunta? Hã? Você vai na BGS? Eu vou Que dia que você vai? Eu vou dia nove Só dia nove? Sim Ah, então tá bom É porque perguntaram aqui Daí eu quis perguntar também Eu vi Eu vi no chat Ai, ai, galera Vocês são lindos, cara Oi, Migs Onde você tá? Você tá indo aí em cima? Eu tô aqui em cima E eu acho que tem um cara subindo Ah, só porque eu caí Não, ele é verdinho Eu vou Eu vou tentar subir aí agora Ele é verdinho, ele é verdinho Olha se eu consigo fazer esse negócio Ninguém vai conseguir chegar aqui Tem alguém aí com você ou não? Tem um cara O Tilib Olha, ele conseguiu pular Ele é bom Deixa eu tentar pular Oh Ah, não Ah, vou ficar aqui também Sim Ah, mas você sai daqui, mano Tá muito apertado É, tá Tá meio apertadinha aqui, galera Não tá dando pra ficar aqui, não Sai, maluco Não, deixa ele aqui, deixa ele aqui Deixa ele aqui, é nosso amigo É nossa proteção Ok Mãe, tô na Globo Tô na Globo Ai, ai, ok A gente que vai se ver Na Globo Que bosta Vai, começa a andar igual a Globo, beleza? Vai Pode cair daqui, mano Cai e ferrou Eu acho que também não cai aqui Não tá, não Bibi, a gente vai ganhar esse negócio, velho Você já ganhou esconde-esconde alguma vez? Já Mentira, você nunca ganhou Acho que eu já ganhei Ah, tá, sei Não sei Isso é mó ruim, você nem ganha Isso daqui é muito fácil de ganhar Porque não tem ninguém Ei, ei Eu vou ficar aqui e eu vou ganhar Esse joguinho, mano Porque eu sou muito bom Tem nove pessoas E as nove pessoas acho que estão aqui Sério? Eu só acho que tá as nove pessoas aqui Olha o carinha ali Você viu? Ele é verde Vermelho Não, ele é verde Não, passou ali atrás Passou mesmo? Passou, velho Mentira Ferrou O cara vai fazer a chacina aqui Olha, ele tá ali, ó Tô vendo os nicks Ferrou, ele vai pular Ele vai pular Ah não, é verde É verde Só que ali, ó Tem uns nicks, tá vindo? Tô vindo pra cá, ó Esse pacman tá encontrando todo mundo, velho Sim, cara Ele é hack? Não, eu só acho que ele é dono do mapa Pô, eu fiquei sabendo que tem uns hacks nesse mapa, velho Os cara é mó mancada Pra que usar hack? Sim, não dá pra usar hack, velho Mano, não vale usar hack, é mó roubado isso daí É triste, me dê, tá triste, meu Bia, a gente vai ficar dois minutos aqui mesmo? Eu acho que é muito apelão isso Não, vamos ficar sambando aqui Ah, eu acho que é muito apelão isso Vou ficar pulando, ó Eu samba assim, ó Olha o jeito que eu samba Vai Vamos sambar Vamos sambar, vamos sambar Ah, eu caí Lixo, tomara que morra Meu Deus Chegou o vermelho Chegou o vermelho Chegou Ele vai tentar subir e não vai conseguir Não, vamos petelecar Ah, ele Mas como vocês chegaram aí? Aí eles olham pra cima Mas o quê? Não tem nenhuma saída Aí ele descobre que tem essa parede Você viu onde eu tô? Não, ele não entrou Ele não entrou, cara Ah, os caras vão entrar, ele vai ver Meu Deus, vocês são muito bons, velho Ah, agora ele vai atrás Cadê ele? Ah, ele não viu Onde ele tá? Ele foi pro outro lado Onde tá o vermelho? Onde ele foi pro outro lado? Oh Ah Sério que ele fugiu? Sério Ah, Bibi Isso é muito ruim, mano Só para ele se eu vou subir aqui de novo Você deixou o cara fugir, velho Eu tô afim de aventura Mãe, eu tô na grobo, velho Mãe, tá na grobo Samba lelê, velho Samba lelê Cheguei Mano, o cara de vermelho tá vindo O cara de vermelho tá vindo? Ah, não Bibi vivo, óbvio Porque o cara sumiu, velho Cadê os procuradores isso daqui? Acho que a gente ganhou fácil essa partida, hein Nossa, eu tô nessa, velho Sim A gente é muito bom no Pac-Man, velho Sim Quando faltar 30 segundos, vamos sair que nem um louco correndo? Não, vamos agora, vamos agora, vamos agora Vamos agora Ah, vamos, vamos Vamos Eita, travou tudo aqui, peraí, boa Vamos, 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 Matheus Você vai dar de cara na parede Onde que é o... Onde que é o... Ir cá, Matheus Não tem saída aqui Porque a Bibi não sabe o caminho Não mesmo Achei que é do parede também Parede também Estamos presos Nisso daqui Ah não, achei o caminho de volta Ah tá, é nesse Matheus Estrela Estrela mesmo O que é o Estrela? Não Mentira Meu Deus, tem um vermelhinho ali Aqui fora A gente ganhou, acabou o tempo Ah, só porque o cara tava aqui fora É o Pac-Man Oi Pac-Man Ganhamos de você Caraca galera A gente é muito bom Eu sou muito boa Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijo pra vocês E falow Falow